A senhora criticou bastante ele durante o mandato, falou... É, durante o início, lá atrás, eu não vou negar, eu acho que chegou no ouvido dele, eu sou muito franca. Ah, é? Porque a gente é pioneiro aqui, ele sabe disso, que é melhoria para o município, para os netos que estão vindo aí, né? É, os familiares quando vêm passear para cá... É, gosta, ver a administração, como que está indo, andando, né? É isso que a gente quer. Tá certo. Uma mensagem especial para a comunidade, a administração que realizou o trabalho aqui, doutora Judite? Ah, qual a mensagem? É, pode falar pessoal, agradecimento, alguma coisa nesse sentido. Ah, eu estou contente, em primeiro lugar, eu, depois, o resto. Certo, e a comunidade de uma forma geral, né? E a comunidade, que, enfim, acho que todo mundo está parabilizando você, Didi. Obrigado. Obrigado, Deus abençoe, viu? É que eu tenho ouvido por aí. Tá certo, obrigado, viu? Meus irmãos têm falado muito bem dele. Ah, é? O Nego, o Miltinho, né? Tá jóia. O que a gente não ouvia antes, a gente está ouvindo, né? E o trabalho está acontecendo. É, está acontecendo. Tá jóia, obrigado, viu? É isso, Didi.